Música Na sessão desta quinta-feira, o deputado Jerry Comper destacou uma visita técnica realizada em hospitais do Alto Vale do Itajaí. Na ocasião, a Secretaria de Estado da Saúde reforçou a manutenção de 18 leitos paliativos, 10 leitos de suporte e investimentos de R$ 400 mil para a reforma dos ambientes. De acordo com o parlamentar, a visita tem como objetivo reforçar a importância dessas unidades hospitalares por causa do volume de atendimentos realizados. A região também é responsável pelo atendimento de vítimas de acidentes ocorridos na BR-470. Diante disso, é que há necessidade do governo manter o apoio para a manutenção plena dos serviços. Nós tivemos a oportunidade na terça, no dia de ontem, na quarta, estarmos em Rio do Campo, Salete, Presidente Getúlio, Rio do Sul e Tuporanga e Vidal Ramos. Então, alegria muito grande de, nesse momento, o Estado estar com um olhar diferenciado também para a saúde do nosso Alto Vale. Obrigado. 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 Obrigado.